Música E aí galera do Youtube Aqui estou com Meu Deus Ah Senhor Ele vai se tirar bem? Meu pai Ah o cara está gelando lá Ah moleque Solta véi Eu vou quebrar Eu vou te dar uma flechada Vai Vou dar um corte Bom galera Está muito louco esse clã Eu entrei em outro que é o Matt Eu acho que é né Pegue seus itens de Dima Eita Para de roubar Ah não é o dono Ok ok Bom galera Tá muito show Esse clã Ok galera E O vídeo de hoje acho que De hoje eu acho mesmo né Porque amanhã eu acho que eu faço outro vídeo Hoje eu não faço mais Nossa aqui tem um peitoral De shine eu não vou usar E galera Tá muito bom Falou Até mais